Deus Criador Desde o princípio, antes do tempo existir Em meio às trevas, Tua voz ecoou E a luz Tu fizeste surgir É o Teu fogo, é o Teu fogo E sempre, hoje, estreia, luz brilhante Em meio das março, Tua luz Teu respira Se a luz este é doido, eu também Eu também Vejo o Teu amor em toda criação Cada estrela um sinal do Teu perdão Se a criação Te louva, eu também Eu também Eu também Quando falaste a vida ao saber Seguir ao som de Tua voz Eu também Eu também Eu também Eu também Vejo o Teu amor em todo o Teu falar Cada céu pintado, graça revela Se a criação Se a criação Te segue, eu também Eu também Eu também Eu também Eu também Se as montanhas Eu também Se as montanhas se curvam, eu também Eu também Se os mares fugem alto, eu também Eu também Se tudo existe pra te exaltar, eu também Eu também Se o tempo Teu obedece, eu também Queremos Te adorar Se as montanhas se chorar, eu também Eu também Se o Teu amor no indigno soar Se o Teu amor no indigno soar Se o Teu amor no indigno soar Sem milhões de vezes mais Eu vou cantar Eu vou cantar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, Salvador Oh, Salvador Oh, 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 oh Tu vida está lá De todo orgulho e dor Oh, 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 oh E ache um monte Que nele é luz Deixa da flor Deixa da flor É o Teu falar É o Teu falar E onde falhas Deixa eu resistir Encontro em Ti Onde veste Tua vida Revive Por amor Te levantaste Eu também Vejo Teu amor Toda criação Cada parte desenhada Em amor Escolha em Ti Vendeis E eu também Vejo sempre e hoje Formas de amar Toda filha Que morres Nos deixam E onde me abraçam Tu poderes Deixa eu resistir E eu também Verdoa sempre e hoje Verdoa sempre e hoje Vezes mais Tua graça não se pode comparar Tu não deixas os Teus filhos Para trás Para trás